Bom dia, dando continuidade a essa série de audiências públicas para discutir a lei orçamentária para 2017. Vamos falar agora com a secretária de trabalho aqui da cidade, que é a Patrícia Anda. Patrícia, é um prazer recebê-la aqui na TV Câmara. Eu queria que você adiantasse para a gente já qual que é o orçamento previsto para o ano de 2017, que será de uma nova gestão, mas já está previsto este ano. Sim, o orçamento para 2017 na lei orçamentária anual, ele está previsto em torno de quase 21 milhões aproximados. Esses 21 milhões concernem no quê? Aproximados 5 milhões que vem do governo federal, são recursos vinculados para as agências públicas de emprego, que são os CETs, que mudarão de nome e serão os próximos CINES. Só que, como o governo federal trabalha com uma série de contingenciamentos e uma questão de plano de trabalho, por exemplo, nos últimos anos nós recebemos só duas etapas e não as quatro etapas provenientes. Então, é possível que tenha um atraso nesse repasse, que ele não venha ou dentro da sua integralidade ou a contento no ano de 2017. Nós temos aproximado 8 milhões de folhas de pagamento e 7 milhões e meio, que é onde eu considero o recurso mais importante dentro da secretaria, que é para a finalidade de programas e serviços dentro dos recursos próprios. O que isso contempla? O CTMO, Centro de Treinamento e Mão de Obra, que está a licitar. A inclusão digital também, que são os nossos telecentros, que também está a licitar. E o programa de oportunidade ao jovem e o Bolsa Trabalho, que esses já estão em curso. Por que eu considero que esse é o recurso mais importante dentro da secretaria? É porque é a base final. No ano de 2016, isso vai estar preconizado no PPA do município. Nós fizemos uma série de ações e programas que elas geraram em torno de 4 milhões. Além, de que forma isso? A custo zero. Isso foi o know-how da nossa gestão. Então, nós tivemos 7 milhões e 600, um valor de 100 mil a mais do que a lei prevista para 2017. Porém, nós conseguimos ampliar o atendimento ao público com alguns outros programas e serviços que nós realizamos na nossa gestão. Esse orçamento, ele já foi discutido com a equipe de transição do novo governo? A expectativa é que tudo que está previsto, de fato, pela atual gestão, também seja realizado pela nova? É. O que, na verdade, é como eu estou trazendo aqui para vocês. O que foi realizado na gestão 2016, eu assumi a secretaria no período de um ano. Eu tinha aquilo que estava preconizado pela lei de diretrizes orçamentárias e pela lei de orçamento anual. Porém, nós ampliamos o atendimento por conta da nossa equipe e da nossa gestão. Então, nós realizamos outros programas e outros serviços que não existiam nas diretrizes da pasta. E aí foi por conta de um conhecimento técnico mesmo e de gestão. Esses programas não terão, eles não serão contemplados para o ano de 2017. Por quê? Porque isso foi algo realizado a custo zero para os cofres públicos, de acordo com a gestão que nós temos. Então, serão programas que não estarão provisionados para o ano de 2017. Aquilo que estará provisionado foi o que nós realizamos também dentro da secretaria, mas nós ampliamos a gama e oferta de programas e serviços para o munícipe. Tá certo. Muito obrigada, secretária. Uma boa audiência. Obrigada. Então, daqui a pouquinho nós vamos acompanhar essa audiência pública da LOA 2017 para a Secretaria de Trabalho. Continue com a gente, TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. Reaberto os trabalhos, daremos início agora à audiência. Vamos ouvir a Secretaria do Trabalho, representada pela secretária Patrícia de Oliveira Ianda e sua assessoria. Presente os vereadores João Barbosa, vereador Heleno, vereadora Genilda, vereador americano, vereador Gilvan Passos, Heleno Metalúrgico, vereador D'Agostino, assessoria dos vereadores americano Atalita, Orinaldo, vereador Zé Luiz, Daniela e a Vanessa, que são assessoras da Genilda. O vereador americano está aí também. que é o orçamento do município para 2017. Essa semana nós estamos ouvindo os secretários, até a próxima sexta-feira. E a semana que vem, se assim deliberado pela comissão, nós vamos ouvir a equipe de transição. Presente também a Helen, que é assessora do vereador Guti, prefeito eleito. E também estavam presentes, e não sei se estão ainda, mas estavam acompanhando as sessões, a equipe de transição do governo, Carlos Solero e Rodrigo Pufio. Agradeço a presença de todos. Eu convido a secretária Patrícia para fazer parte da mesa e também a sua assessoria, se ela sim o quiser. Por favor, secretária. Eu vou passar a palavra para a secretária, para fazer uma explanação do orçamento de 2017, de sua pasta. Por 10 minutos, não conseguindo em 10 minutos, a gente vai ter alguns minutos de tolerância. Então, com a palavra a secretária Patrícia para fazer a explanação. Bom dia a todos. Cumprimento o vereador-geral de Celestino, que preside a mesa, os trabalhos. Cumprimento os demais vereadores e também ao público presente. Eu vou começar pelo orçamento, pelo quadro de detalhamento de despesa 2017, no valor total de 20.996.737,66 centavos. Aí eu vou detalhar, pode passar. O primeiro valor concerne ao sistema público de emprego, que é um valor, é um recurso vinculado, destinado via governo federal, para os nossos SIETs, que são as nossas quatro agências públicas de emprego. O objetivo é oferecer opções de renda para o cidadão através da inserção e reinserção no mercado de trabalho, qualificação profissional e criação de unidades produtivas de economia solidária. Esse recurso, a vigência desse convênio, é de 1 de 2 de 2013 até 10 de janeiro de 2018. Foram pagos, até esse presente momento, desde 2013, a primeira e parte da segunda etapa. O saldo residual aproximado desse convênio é de 10 milhões e 300. O que acontece? O governo federal teve uma série de contingenciamentos ao longo desse período, cortes, contingenciamentos, e os municípios, isso não é algo unicamente pertencente a Guarulhos. Eles receberam esse reflexo de forma direta. Portanto, eles não recebiam o convênio. Hoje, existem em torno, no estado de São Paulo, de 28 municípios conveniados com o governo federal, Ministério do Trabalho e Previdência Social. Esse recurso, o que nós fizemos? Um reajuste do plano de trabalho. Inclusive, esse ano, nós fomos à Brasília para, junto com a equipe do Ministério do Trabalho e Previdência Social, fazer esse reajuste no plano de trabalho, para que nós pudéssemos adequar dentro de um sistema onde o Ministério liberaria o recurso e, a partir daí, nós conseguimos receber a segunda etapa desse convênio. Para o ano de 2017, esse recurso está provisionado na Lei Orçamentária Anual, mas existe a possibilidade, dependendo do diálogo e da produção técnica que o gestor tiver, que ele possa não receber esse recurso do governo federal. Como nós fizemos na nossa gestão em 2016? Nós fizemos um remanejamento das nossas agências públicas de emprego, fechando com fornecedores, locação e etc., para que a porta de entrada do trabalhador não fosse encerrada. Então, nós continuamos o atendimento, independente de ter o recurso ou não. Aí foi uma condição de gestão. Folha de pagamentos e encargos. Hoje nós temos uma folha de pagamento da Secretaria do Trabalho de R$ 8.804.337,66. Esse orçamento é destinado para suprir a folha, porém, também podem ser realizadas alterações orçamentárias, dependendo da necessidade de folha de pagamento da Prefeitura para qualquer secretaria. O número atual de funcionários dentro da Secretaria do Trabalho são 172. Gestão administrativa e operacional da Secretaria do Trabalho. Hoje nós temos um recurso de R$ 909 mil, e o objetivo é estruturar e conservar a administração da Secretaria no que concerne a cada servidor, programação e investimento do governo municipal, de forma integrada e objetiva. Esse recurso contempla alocação de imóvel, manutenção de elevador, pagamentos de água, luz, telefone, manutenção de PABX, locação de máquina tipo copiadora, recarga de institores, materiais de manutenção do prédio, algumas atividades da própria Secretaria, como COF, selo do empreendedor, enfim. Esse recurso, ele concerne esse valor, esse orçamento a isso. Programas e serviços. Eu falo que aqui é a parte do recurso próprio que tem uma importância maior para a gestão. Por quê? Porque o objetivo aqui é oferecer opções de renda para o cidadão através da inserção e reinserção no mercado de trabalho, qualificação profissional e criação de unidades produtivas, porém aqui são os nossos programas e os nossos serviços que eles são realizados com o recurso próprio do município. Aqui nós temos a implantação e ampliação em reforma de unidades de inclusão digital do trabalho, nós temos a qualificação para o trabalho. A qualificação para o trabalho é bem conhecida pelos senhores como CTMO, o Centro de Treinamento e Mão de Obra. Só que esse recurso, nesse último ano de 2016, ele foi, nós tivemos um bloqueio de dotação. E ainda assim nós realizamos a qualificação profissional com parcerias. Então o programa, ele não deixou de ser executado, mesmo com bloqueio de dotação. Esse programa para a lei orçamentária anual de 2017, ele está a licitar. Sistema de microcrédito, estudo e apoio aos empreendimentos populares, nós temos 40 mil reais. Dentro desse processo foi explanado, inclusive na lei de diretrizes orçamentárias, aqui nessa casa, que nós fizemos uma parceria importante com o SEBRAE. A partir daí nós conseguimos fazer um maior atendimento em termos de geração de renda e o próprio microcrédito com o MEI. O sistema público de emprego, os 75 mil. Todo convênio com o governo federal, o SINCOV, o município tem que dar 5% de contrapartida de recursos próprios. Essa é a contrapartida para o ano de 2017, para o recebimento daqueles 4 milhões apresentado inicialmente. Inclusão digital, nós temos o valor de 510 mil para o ano de 2017. também tivemos um bloqueio de dotação para não realização no ano de 2016, mas nós concluímos o programa junto a parceiros também. Então, este programa, na nossa gestão em 2016, ele foi realizado mesmo sem orçamento. Programas e serviços Bolsa Trabalho. O objetivo é oferecer ao cidadão, em situação de vulnerabilidade social, uma formação profissional inicial e Bolsa Auxílio durante o programa. O programa, ele está provisionado para o ano de 2017 em 2 milhões 467 e 900. O que que concerne, por que esse valor, por que esse tamanho, né? Porque ele concerne a serviços técnicos pedagógicos, em curso de qualificação social e profissional, também uma pecúnia aos participantes de meio salário mínimo, e vale alimentação, seguro de vida, equipamento de proteção e vale transporte. Então, esse valor licitado, ele tem diversos fornecedores, aonde o valor total, ele contempla o programa como um todo. Programa e serviço, é importante também ressaltar que o Bolsa Trabalho, ele, o público-alvo, são desempregados entre 21 e 65 anos de idade, com prioridade aos que estão em situação de vulnerabilidade social. O programa e serviço jovem trabalhador, o POG. O objetivo é oferecer ao jovem a formação profissional inicial, que possibilite sua inserção no mercado de trabalho, com a concessão de uma Bolsa que incentive o estudo e ajude a família em situação de vulnerabilidade. O público-alvo são jovens de 16 a 21 anos, em situação de vulnerabilidade econômica. O serviço, o valor é de R$ 2.917.100,00. Os valores são serviços técnicos pedagógicos, em curso de qualificação social e profissional. Eles recebem também uma pecúnia de R$ 120,00, mais seguro de vida, vale refeição e vale transporte. É importante ressaltar que esses dois programas, eles já são existentes no município há alguns anos, e eles são formados por decreto municipal. Aqui a gente apresenta o nosso QDD, que é o nosso quadro de detalhamento de despesa, o valor total, provisionado para 2017, que aqui contempla o sistema público de emprego, aonde eu coloco para vocês que pode haver o recebimento ou não via governo federal. Isso vai depender da interlocução do gestor, aplicabilidade técnica, enfim, da pasta. A folha de pagamento e a gestão administrativa operacional, programas e serviços. É importante ressaltar que esse valor, ainda não houve o contingenciamento, que é algo que vai aguardar um decreto de execução orçamentária. Nós também realizamos alguns programas e serviços, que isso é importante ser apresentado, porque aqueles, os senhores que idealizam que esses programas vão ter continuidade no ano de 2017, eles vão estar inseridos no PPA, porém, eles não vão ser realizados no ano de 2017. Por quê? Nós tivemos um custo estimado das ações extras realizadas pela Secretaria em 2016, de 3 milhões e 775. Esses recursos não constam para o próximo exercício, em virtude de ser uma realização excepcional da nossa gestão, a custo zero aos cofres públicos. Pode passar. Esses são os eventos e as atividades e os programas que nós fizemos. Semana do Trabalhador, nós atendemos um público de aproximadamente 10 mil munícipes, a um custo de 635. Esse é um custo estimado de um programa como esse, foi realizado na nossa gestão. Jovem no Trabalho, ali está a planilha para que todos vocês acompanhem. Startup Jovem no Trabalho, fomos a primeira secretaria que realizamos uma startup no município de Guarulhos. Empregabilidade na escola. É importante ressaltar esse programa, porque esse programa nós estamos dialogando com o governo federal, ele muito provavelmente vai entrar como um programa a âmbito nacional. O governo federal, quando nós fomos fazer a interlocução para o novo plano de trabalho do convênio que nós temos, eles ficaram encantados com o programa que nós geramos dentro do município e eles querem produzir esse programa a âmbito nacional. Nós realizamos duas ações, temos mais duas até o final do ano, que atendemos 1.500 jovens. Nós pegamos a Secretaria do Trabalho e transportamos para dentro das escolas estaduais para atender o jovem aprendiz e os jovens de modo geral que já podem ser inseridos dentro do mercado do trabalho e nós tivemos um resultado fantástico. O dia do trabalhador, empregabilidade na escola, o dia de empresas, o dia dos munícipes. O que é o dia de? É um dia voltado à pessoa com deficiência, para as cotas. Nesse momento, nós acabamos conscientizando os empresários também junto à cota do jovem aprendiz, que é uma cota muito pouco praticada no município e nós conseguimos fazer uma maior inserção desse jovem no mercado de trabalho e da pessoa com deficiência. CTMO, parceria, aqui é o valor do programa hoje já previsto em lei e que nós conseguimos realizar ele através apenas de parcerias. O inclusão digital também, o habitação, nós levamos a geração de renda para as áreas habitacionais que o município gerou. Então, nós tivemos um atendimento em duas áreas habitacionais, nós tivemos essa ação para 7 mil munícipes. E outras ações que serão realizadas até o final do ano, nós teremos mais quatro ações. Nós atendemos, com essas ações, no ano de 2016, aproximadamente 30.510 munícipes num custo de 3.775.000. Ou seja, nós não tivemos, nós economizamos aos cofres públicos esse orçamento. Isso vai estar no PPA, porém, esses programas e serviços foram gerados através da nossa gestão. Aí nós temos um comparativo aqui descritivo, ele está aí na apresentação? Não. Nós temos um comparativo que acho que está na mão dos senhores, que é do descritivo 2015, 2016 e 2017. Então, a única diferença que nós teremos para 2017 é uma redução dentro dos programas e dos serviços de 100 mil reais, que eu acho que é a ponta mais importante de recursos próprios a ser esplanada dentro do município, em termos de gestão e tecnicidade. Eu agradeço, a gente vai passar um pouquinho o que a gente fez no ano de 2016 para vocês, que representa o orçamento de 2016 e parte que deverá ser feito em 2017. Obrigada. Muito bom. Eu acredito que com muito trabalho, perseverança e comunicação entre as secretarias, podemos ter uma Guarulhos em um futuro melhor. Bom, o POJ, ele abriu novos horizontes para mim no momento que eu estava sem fazer nada na minha vida, vamos dizer assim, tinha acabado o sérgio de emprego, até que me falaram no projeto POJ, que era um curso da minha escolha, que ia abrir novos horizontes para mim. Ainda estou no terceiro colegial, eu não me formei, eu não tenho faculdade, eu não tenho qualificação para conseguir um emprego decente. Percebemos, ao longo da jornada, de todos os programas e todos os serviços que nós realizamos em nossa gestão, que o maior gargalo da cidade é a falta de qualificação profissional. Hoje, o município, ele precisa de um investimento em diversas áreas, em diversos setores, dentro do que a economia local fomenta, para que essa população esteja qualificada, contento e possa ingressar de forma eficiente no mercado de trabalho. Hoje, eu posso dizer que a FATEC está muito mais próxima da Secretaria do Trabalho, devido a essa proximidade que nós pudemos ter. Meu trabalho e conhecimento no governo do Estado me permitiu uma bagagem de bons relacionamentos e acessos, para desenvolver bons projetos na cidade de Guarulhos. Nas parcerias e na disponibilidade que nós pudemos fazer nessas parcerias, oferecer tanto a infraestrutura da FATEC, quanto até mesmo os professores, para que eles pudessem participar desse trabalho sensacional que a Patrícia vem desenvolvendo. Estou terminando o meu ensino médio, estou fazendo esse curso de auxiliar administrativo, que o CITMO está me oferecendo, e também já tentei o Enem, porque eu acho que nós não devemos parar. Quanto mais conhecimento, melhor. Prestando continuar nos cursos e me qualificar. Temos que ampliar as parcerias entre os setores público e privado. Bom, a importância da parceria é que a gente pôde ter autonomia e desenvolver eventos de empreendedorismo, eventos onde pudemos agrupar o número de jovens em lugares específicos e desenvolver temas em prol de políticas e inovações públicas para a cidade de Guarulhos. A cidade que me permitiu conhecer um povo forte, um povo trabalhador. Minhas participações na Secretaria do Trabalho surgiram a partir do momento que eu assumi a presidência do Guarulhos Empreendedor. É muito importante para o empresário na cidade ter, pelo órgão público, acesso. O nosso compromisso é contribuir cada vez mais com a nossa população guarulhense. O conselho que eu dou para as pessoas que estão desempregadas é vir para o Ciete, mas vai que eles têm cartas para nós sair e já sair empregado, que vai dar tudo certo. É destacar que a experiência de gestão pública e do mundo corporativo que a Patrícia possui. Então, realmente, eu espero que isso continue e que a FATEC também possa permanecer com essa parceria entre o governo do estado e o município para divulgar o trabalho que a pasta do trabalho pode fazer ainda, muito mais ainda, pelo município de Guarulhos. Nossa empresa aqui já fez uso dos serviços do Ciete, contratando vários profissionais. É um trabalho, realmente, de aproximação do município, do governo, com as empresas e a população para que a gente consiga a circulação monetária, do dinheiro aqui dentro da nossa cidade. Com parcerias público-privada, conseguimos desenvolver diversas ações como CTMO, Centro de Treinamento e Mão de Obra, Inclusão Digital, Economia Solidária, Primeira Semana do Trabalhador, Empregabilidade Escola, Habita Ação, gerando uma economia de quase 4 milhões de reais para a nossa cidade. Temos um dos aeroportos mais conhecidos do mundo, o maior da América Latina, e precisamos qualificar os nossos guarulhenses para receber melhor o mundo. Nós buscamos cada vez mais parcerias com a Prefeitura e com pessoas competentes que possam nos trazer de uma maneira rápida e eficaz soluções. Fazer uma boa gestão é fazer mais com eles. Guarulhos merece mais e é assim que a Secretaria do Trabalho caminha para o futuro. Juntos por uma Guarulhos mais forte. Bom, após a explanação da Secretaria, parabéns, Secretaria, abriu o trabalho. Nós vamos ouvir agora os vereadores, ao público presente, assessoria. O vereador tem três minutos, se for necessário, poderá ser exterido mais um minuto. Vereadora Genilda, uma palavra. Bom dia, Patrícia, e a todos, a equipe da Secretaria do Trabalho. Parabéns pelo trabalho realizado. um bom vídeo de apresentação, inclusive do seu trabalho e da sua pessoa. Eu queria te fazer três perguntas que não consegui identificar aqui e que para mim, que tive na assistência social e nós conversamos bastante sobre isso, eu queria mais detalhamento. Quantos jovens foram formados na formação profissional? Não, tirando os eventos que eu sei que envolveu a juventude e tal, mas assim, efetivamente, diplomados, quantos jovens foram formados nesse ano? Teve dois programas que sofreram alterações e adaptações. Uma delas era o antigo Bolsa Auxílio Desempregado que virou Bolsa Trabalho, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. E a outra era o Projovem que virou Jovem Trabalhador. Isso. Aí, como eu vi aqui Jovem no Trabalho e eu não vi nenhuma dessas duas colocações tuas, eu queria saber quantas pessoas foram atendidas por esses dois programas respectivamente. Tá bom? Obrigado. Secretária, só eu vou fazer, a senhora vai anotando, posteriormente a senhora vai fazer a explanação. O próximo vereador é o vereador americano. Sr. Presidente, senhora secretária, como nós estamos aqui colhendo informações para nós discutirmos o orçamento de 2017, eu vendo aqui que houve uma economia, salvo algum engano aqui, das ações realizadas para a Secretaria do Trabalho como Semana do Trabalhador, Jovem do Trabalho, Dia de Empresas e assim por diante. Ações no total de custo estimado de R$ 3,775,000, o qual não foi gasto nada, foi economizado isso, né? A pergunta aqui é, no orçamento de 2017, esse valor estimado, ele está dentro do orçamento e qual o valor exato que está estimado, haja vista que nós tivemos custo zero. Vamos lá, mais algum vereador, Degostino, por favor. Bom dia. Então, eu penso que um dos maiores desafios da nossa cidade, como também do Brasil, no próximo ano, como nos demais, é o emprego. Aliás, um dos nossos maiores desafios. eu fico triste de ver que o orçamento da Secretaria do Trabalho em relação aos demais é tão pífio. Eu penso que a nova administração deve focar com bastante rigor à Secretaria do Trabalho para que nós possamos, dentro da filosofia de nova política, ao invés de um Estado doador, possamos ter um Estado empreendedor. que os nossos munícipes tenham a oportunidade de formar novas opções de trabalho, vez que a nossa cidade de industrial vem passando gradativamente para uma cidade de prestação de serviços. Nós somos a porta do Brasil, temos aqui o maior aeroporto internacional da América Latina e nós não aproveitamos isso. Absolutamente. Então, não só é um desperdício de dinheiro público ter uma equipe tão numerosa que dispende oito milhões de reais todos os anos, pelo que eu estou vendo aqui, e que fica à mercê de dotações que são bloqueadas. aí tem que se virar custo zero, não é custo zero, é prejuízo para a cidade, não é? Prejuízo. Porque, vejam só, as ações aqui da Secretaria do Trabalho, pelo que eu vi com muito esforço, dá 10, 13, 14, 17, 22, 30 mil pessoas. Ora, nosso município tem mais de um milhão de habitantes, mais de um milhão de habitantes, o número de desempregados no Brasil já passa de 12 milhões. Nós estamos em queda vertiginosa e não chegamos ainda no fundo do abismo. para quem pensa que a coisa vai melhorar, infelizmente nós temos má notícia, não vai melhorar tão cedo, não. Então, eu penso que a nova administração, dentro da nova política prometida, deve reformular e nós temos que, como vereadores, já que estamos votando o orçamento para 2017, nós temos que repensar totalmente essa Secretaria do Trabalho e colocar programas realmente eficazes de formação de mão de obra e que crie novas alternativas de emprego, novas alternativas de atividade econômica porque o município não pode ficar estagnado como está. A atividade empresarial aqui é muito boa, mas é insuficiente para atender a nossa demanda. Então, fica aqui registrado o nosso pedido para que o nosso trabalhador seja prestigiado através dessa tão importante secretaria. porque a educação é importantíssima, a saúde não menos ainda, mas tendo trabalho as pessoas terão essas coisas e sem trabalho ninguém tem nada. Sem produção não tem arrecadação e produção não existe sem trabalhador bem formado. É isso aí. Então, temos que buscar a causa das coisas e um dos problemas aqui seríssimos do município e um desafio para 2017, 18, 19 e 20 é o emprego e salário. Emprego para existir emprego e salário tem que ter atividade econômica. Então, é isso aí. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Agora, o vereador Helena Metalúrgico. Escrevendo, vereador Gilvan. Bom dia, secretária. Bom dia, toda a equipe técnica, secretaria do trabalho, eu sei que o nosso presidente pediu para nos atermos especificamente na Lua, nos números para 2017, mas tem coisas que a oportunidade que nós temos de estarmos de frente com os secretários, às vezes a gente foge um pouco daquilo que vossa excelência queria. eu perguntei no passado para a secretária em relação à CEMEG, Comissão Municipal de Empregos de Guarulhos, no qual eu presidi por dois mandatos. A CEMEG, ela tem uma participação importantíssima dentro da secretaria, porque ela discute também os recursos de Brasília, onde vai aplicar no curso de Qualificação Profissional. E particularmente, eu sei que é tripartite, eu não estou vendo expressão dessa comissão, então eu gostaria que a secretária colocasse para nós aqui, onde está esta comissão, qual está sendo a participação dela dentro da secretaria do trabalho. A outra situação, secretária, foi falada aqui por Degostino, mais de 12 milhões existem de desempregados no nosso país, é macro, só que o nosso município tem mais de 60 mil desempregados. Qual a participação da nossa secretaria do trabalho, que agora fechou mais uma empresa, Azito Pereira, fechou e a bola está indo embora, onde a secretaria está em diálogo com os empresários da nossa cidade. Existe um controle desse quadro de formação, como a vereadora Genilda colocou aqui em relação à juventude, esse controle você formou, existe um acompanhamento, onde esses jovens estão sendo inseridos no mercado de trabalho, eles pontuam para dentro da secretaria, se ele adentrou em uma empresa, da metalurgia, se ele está no comércio, enfim, onde eles estão. E, para finalizar, secretária, sabemos do orçamento, sabemos da importância da secretaria, não só municipal, como estadual, âmbito federal, sabemos do esforço que a secretária, quando assumiu a pasta, teve, mas, entendo, como sindicalista que sou, entendo que deixou-se ainda pelo Executivo a desejar, a desejar de não colocar mais efetivamente essa secretaria inserida dentro do nosso município, só isso, obrigado. Governador Gilvar, por favor. Senhor presidente, senhora secretária, qual em nome da senhora, cumprimento toda a mesa. Ainda, em cima da pergunta que a vereadora Genilda fez, eu gostaria de completar algo. Existe um observatório, onde nós tínhamos muitas informações e tudo tal, e que hoje não tem mais, não é isso? Nós começamos a retomar o observatório, eu acho que faz os questionamentos, não é melhor? nós tínhamos uma informação que, por exemplo, até 2014, teve de formandos entre 750, 800. A gente teve essa informação, por isso eu quero ver se ela é verídica, que em 2015 o número foi zero e que 2016 cerca de 200. A gente sabe também que há vale refeição, há um seguro de vida, vale transporte, em cima de tudo isso, realmente quantos formandos nós tivemos nesses últimos anos, o dinheiro do orçamento, ele foi todo empregado, se não ele foi devolvido ou aonde ele foi aplicado, ter essas informações. Obrigado. Obrigado. Passaremos agora a explanação da secretária, Posteriormente, vamos por ordem, vamos lá. Vamos ouvir o secretário de desenvolvimento urbano. Primeiro eu vou responder o questionamento da vereadora Genilda, quanto aos jovens e aos formandos no ano de 2016. Houve, vereadora, uma questão jurídica, aonde quando eu assumi a pasta em 2016, tanto o programa Bolsa Trabalho, quanto o Jovem Trabalhador e o próprio CTMO não estavam em execução. Eu retomei esses programas, organizei os processos, junto ao jurídico, junto ao DCC, e nós conseguimos licitar a partir daí, e a execução do programa, ela começou em agosto desse ano, então nós teremos um período de seis meses até o final do ano, que são seis meses até dezembro, nós teremos entre CTMO, Bolsa e POG, 800 formandos, a formatura vai ser agora dia 16 e 21. Quanto de cada? 300 do POG, 110 do Bolsa e 420 do CTMO. Próxima. Vereador americano, quanto à questão do orçamento de 2017, o provisionamento, o que nós temos para programas e serviços é o valor de 7 milhões e meio. Nós temos um valor de quase aproximado de 21 milhões para a lei orçamentária de 2017. Porém, para programas e serviços com recurso próprio, 7 milhões e meio. Nós tínhamos em 2016 7 milhões e 600, a diferença é de 100 mil reais. Quando nós apresentamos aqui o que nós realizamos, nós ampliamos a gama de programas e serviços, isso vai constar no PPA, por isso a importância de apresentá-los aqui à casa, porque vai constar no PPA, porém, não consta na lei orçamentária anual, como também não constava na lei orçamentária anual de 2016. Isso foi uma execução, nós assumimos a gestão à secretaria no ano de 2016, no dia 23 de dezembro de 2015, não completamos um ano de gestão, porém, ampliamos programas e serviços dentro de um conhecimento técnico e de gestão a custo zero para a municipalidade, porém, ele precisa ser constado no PPA. E é por esse motivo que nós apresentamos, porque, num futuro, os senhores podem questionar, mas por que esses programas estão aqui e eles não serão executados? Então, é uma breve explanação nesse sentido. Terceira. Vereador D'Agostino, quanto ao gargalo do município, a questão do aeroporto e a questão do pouco recurso para a pasta do trabalho. Também acho que é uma política que ela precisa ser mais explorada dentro do município nesse sentido, mas eu acredito também que o bom gestor, ele consegue trazer recurso de outras esferas. Por exemplo, o Ministério do Trabalho e Previdência Social, dentro de alguns programas específicos, não só o convênio que nós temos hoje no SINCOV, a partir de janeiro ele vai ter um dispor financeiro orçamentário brutal. Quem tiver conhecimento para executar um bom plano de trabalho para programas específicos, consegue trazer esse recurso para o município, bem como o próprio aeroporto. O aeroporto hoje, ele tem editais com valores fantásticos, para que seja incluído dentro do próprio município, programas, ações, projetos. Então, assim, eu entendo o orçamento do município, as dificuldades que nós enfrentamos, porém, aqueles que tiverem conhecimento dos entes federativos, não somente o governo federal, como o próprio governo do estado, souberem aprimorar, ampliar as metas de programas, tudo aquilo que o governo do estado tem, o governo federal, bem como outros parceiros, mesmo com pouco recurso, consegue desenvolver um bom projeto para a cidade. Com uma cidade de um milhão e meio de habitantes, com toda a dificuldade que a gente tem, ainda assim acredito que é possível realizar um bom trabalho nesse sentido. Vamos lá ao questionamento do vereador Heleno. Cadê o vereador Heleno? Deu uma saidinha? Pode eu colocar, secretária, que fica registrado em ata? Está bom. Então, questionamento do vereador Heleno. Bem como eu respondi na LDO, a questão da Comissão Municipal do Emprego é fundamental para a cidade e para a secretaria. A Comissão Municipal do Emprego, ela é formada tripartite, de forma tripartite. Empresários, governo e sindicatos. Infelizmente, lamentavelmente, nós registramos um documento via secretaria do trabalho, aonde não se formava quórum. E quem não contemplava a participação para que fosse formado o quórum das reuniões, era a parte sindical. Então, o que aconteceu? A partir daí, por que nós fizemos um registro importante dentro da secretaria? A partir daí, nós perdemos, inclusive, recurso que era para ser destinado do governo federal para a nossa secretaria, bem como algumas capacitações e qualificações. Nós chamamos a comissão, não sou presidente da comissão, não tenho exercício nesse sentido, embora seja secretária, mas como um dever cívico. Chamamos a comissão à responsabilidade, pedimos as reuniões, registramos tudo em ata, realizamos documento à prova disso, porque perdemos uma série de programas e serviços que poderíamos ser contemplados para a cidade e para a população por conta do quórum não realizado. Agora, no final desse ano, vai ser feita uma nova eleição, aonde esses atores poderão ser trocados. E acho que é importante todos os vereadores, inclusive, cobrarem essa posição da comissão, porque ela tem, de fato, um papel fundamental na deliberação dessas questões como um todo para a cidade. Quanto à questão do fechamento das empresas, eu posso falar como nós trabalhamos a relação do mercado de trabalho e da vaga de emprego. Quanto à questão das empresas, eu deixo esse questionamento para o secretário de desenvolvimento econômico. O que nós fizemos na nossa gestão? Nós aproximamos, de fato, os empresários, os RHs da cidade, as entidades de classe, como a ASEC, a CE, todas as entidades que trabalham as empresas e os empresários. Começamos para a Ciesp, começamos a participar frequentemente da reunião com os empresários e retomamos as vagas de emprego para o nosso CIET. Colocamos, sim, essa questão dos jovens, perguntando estatística. Hoje, realmente, nós não temos. Aí eu já respondo a pergunta também do vereador Gilvan. Quando assumi a Secretaria do Trabalho, nós não tínhamos histórico, indicadores, e nós começamos a retomar esses indicadores a partir dos eventos de massa que nós fizemos. Então, foi uma forma rápida de nós diagnosticarmos o gargalo que nós tínhamos no município. E um deles foi a própria qualificação profissional. Por isso que, mesmo com o bloqueio orçamentário, nós geramos parcerias com instituições de ensino, com empresas, empresários, onde nós não perdêssemos a qualificação profissional e a capacidade de atendidos dentro do município. Fizemos um diálogo com essas empresas para entender qual era a qualificação que eles gostariam que a população tivesse, qual era o direcionamento de qualificação. E passamos a qualificar a população mais direcionada. Hoje, o que nós temos na cidade, e que nós fizemos, acabamos de fazer dentro do Adamastor, uma seleção para 1.500 vagas na semana passada. Isso é o que tem acontecido frequentemente nas nossas agências públicas de emprego. Nós conseguimos fazer uma reaproximação com o empresariado e fazer com que a vaga de emprego fique na cidade de Guarulhos. Porque o que acontecia anteriormente é que a população procurava, existia vaga. Nós fizemos, em outubro de 2015, uma atividade chamada Feirão do Emprego, onde, com um software de gestão, nós conseguimos disponibilizar 8 mil vagas junto às empresas, para a cidade, mas só conseguimos colocar 4 mil pessoas nessas vagas. Ou seja, a população não estava qualificada contento e as empresas buscavam, por falta de diálogo da Secretaria do Trabalho, buscavam a população do entorno. Então, o que nós fizemos? Nós aproximamos essas empresas para que a gente ocupasse as vagas de emprego com o munícipe de Guarulhos. E foi dessa forma que, respondendo finalmente à pergunta do vereador Heleno, nós conseguimos estatísticas, dados e indicadores. Hoje a gente tem tudo isso sistematicamente organizado dentro da Secretaria e a disponibilidade de qualquer governo. Também respondendo à pergunta do vereador Heleno, nós temos isso também mensurado na Secretaria, nós conseguimos colocar Guarulhos no terceiro, no ranking em terceiro lugar da empregabilidade do Estado de São Paulo. Pergunta do vereador Gilvão Passos, quanto ao observatório. Quando eu cheguei, o observatório já não existia. Existe a importância, sim, é fundamental um observatório na cidade, o que nós fizemos inicialmente, nós não temos um observatório hoje, mas o que nós fizemos inicialmente foram esses eventos de massa para que a gente pudesse começar a levantar as estatísticas e qual era de fato o gargalo do nosso município. A partir daí, nós começamos a realizar os programas, os serviços. Mas acredite, sim, a equipe hoje, os servidores públicos concursados, dentro do diálogo que nós tivemos ao longo desse ano, eles entendem a importância e entendem a importância de ter e manter esse histórico, esses indicadores. Acho que pode ser fomentado para a próxima gestão, sim, até como sugestão dos vereadores, um observatório onde ele tem uma estrutura maior nesse sentido. Inclusive, uma referência que nós temos é o observatório do município de São Paulo, que ele faz um trabalho fantástico. mas para isso a gente precisava de mais tempo, nós tivemos nem um ano de gestão. Quanto ao número de formandos, que você colocou que 2014 foram formados em torno de 700 a 800, 2015, 0 e 2016, 200. Nós temos todos os dados disponibilizados na Secretaria dos anos anteriores. Eu estou aqui para falar sobre a nossa gestão do ano de 2016. Aqueles que estamos à disposição para qualquer esclarecimento dos anos anteriores, mas a gente vai se ater à LOA 2017 e à nossa gestão, que foi o ano de 2016, até porque eu não acompanhei esse processo de forma próxima para poder referenciar ou apresentar um número exato da gestão anterior. Nós não temos só 200 formandos. Nós teremos os 800 formandos desse ano. Nós tivemos no início do ano mais formandos também no CTMO. Chegaremos no entorno do ano de 2016 a uns 1.200, a 1.300 formandos no total, pela execução do nosso serviço. Sendo que um desses programas está sendo realizado em parceria e o outro com o recurso próprio da municipalidade. Só que esse número de atendidos é para seis meses de atendimento. Obrigado, secretária, pela explanação. Não havendo mais inscritos, eu declaro a sessão encerrada. Vou dar um intervalo de cinco minutos e nós vamos ouvir o secretário do Desenvolvimento Urbano, Paulo Carvalho, que já está presente. Agradecer à secretária Patrícia pela excelente explanação que foi feita. Parabéns pelo seu trabalho na secretaria. Agradecer a presença de toda a sua assessoria também, que acompanhou a senhora. Nossa assessoria, imprensa presente, os vereadores, assessoria ao público presente. Muito obrigado. Então, eu suspendo os trabalhos por cinco minutos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto